A manifestação do Chega no último domingo contra a imigração ilegal foi um grande sucesso. Embora nós já sabíamos o que é que ia acontecer. A imprensa a tentar passar uma imagem de que foi um falhanço e nos dias a seguir ter os comentadeiros do serviço a cair forte e feio em cima da manifestação. Uma das comentadeiras mais raivosas que tivemos foi, obviamente, a extremista da Ana Gomes, que saiu do MRPP, mas o MRPP nunca saiu da senhora. Forças como o Chega, xenófobas, instigadoras de ódio e, infelizmente, acho que a manifestação do Chega foi absolutamente pífia, não encheu metade do recio e até parece que vieram camionetas de vários lados, ainda há bocadinho havia uma senhora que vinha de Vila Vissosa e, mesmo assim, não chegaram para encher metade do recio. É sinal que os portugueses não são pagos e não vão atrás dessa conversa racista, xenófoba e violenta que espalha essas mentiras, esses discursos vergonhosos do que Portugal é nosso, como se alguém o quisesse tirar daquela aventura com a bandeira nacional, tipo pano de cozinha à cintura. Quer dizer, é um bocadinho melhor do que as cuecas em que ele tentou comercializar a bandeira nacional. É deprimente e eu só posso regozijar-me por haver tão poucos portugueses que ainda vão em godo de sujeitos de banhas da cobra como aventura. Isto aconteceu num canal televisivo que se diz independente e que se diz jornalisticamente isento. Imaginem se não era. Agora vamos ver algumas imagens que a imprensa não gostou muito de mostrar e grande parte delas não foram mostradas. A imprensa não gostou muito de mostrar pois é, a manifestação foi um grande sucesso. O povo português saiu à rua. Ainda bem que as pessoas fizeram isso. Nota-se que as pessoas estão fartas do que está a acontecer. Eu acredito que grande parte delas não saíram por ser o Chega, mas saíram porque no seu dia-a-dia têm passado muitas aflições por causa deste problema da imigração completamente descontrolada. E continuamos a ter a grande elite jornalística que vive acima da média, que vive com segurança, que não se mistura com os problemas reais do país real, a tentar enfiar os dois dedos nos olhos das pessoas. Mas vimos pelos resultados da manifestação que esse cenário, esse cenário está a mudar. Os meus parabéns a todos, os meus parabéns ao Partido Chega. Ana Gomes, é melhor começar a tomar assim um ansiolítico, uma coisa para acalmar, porque está difícil de esconder toda a sua raiva. Deixem aí nos comentários a vossa opinião. Se estiveram lá na manifestação, deixem aí, hashtag, eu estive na manifestação. Se possível deixem um gosto e até à próxima.